Diante do momento que estamos passando, essa crise que está assolando em todo o nosso país, tomamos uma decisão, juntamente com a Secretaria de Educação, em transformar a merenda escolar em cestas básicas e distribuir aos familiares dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Sabendo que esses produtos têm validade e para que não há perca, decidimos distribuir a todos os familiares. Tenho conhecimento que essa refeição, às vezes, significa o único alimento diário de uma criança mais necessitada. Por isso, fica aqui o meu agradecimento e continuo pedindo a todos vocês, fique em casa. Muito obrigado.